Vamos lá, gente! Vamos falar aí do resultado da Loto Fácil Final Zero. Eu vou falar rapidão, tá? Não vou me prolongar. Quem lembra desse cenário aqui? Vamos revitalizar ele. De repente a gente vai voltar a usar, hein? Mas é o seguinte, hoje é a Loto Fácil Final Zero. Bora pra vinheta, a gente já se fala aqui. Vamos lá, pessoal! Que sensacional, gente! Que demais, hein? Vamos aí fazer mais uma análise com muita alegria, muita positividade, tá? Se você não me conhece ainda, prazer. Meu nome é Adriano, sou um dos porta-vozes aqui da Loto Fácil. E a gente fala de loteria todos os dias, hein? Com muito otimismo, com muita positividade. Acreditando aí que a vida é pra ser vivida hoje. e que hoje a gente pode construir também os sonhos que a gente quer realizar. E que a jornada para realizarmos o sonho faz parte do sonho. Então vamos ter gratidão pelo momento presente, mas com muita fé e atitude pra realizarmos nossos sonhos, tá? Então aqui é a Loto Mais Fácil e essa é a nossa visão. Loteria é uma das possibilidades. Nunca vai ser a única, tá? Nunca. Ela é um hobby. Algo pra gente ali, ó, tentar na sorte sempre com muita responsabilidade. Tem estratégia, tem planilha, tem tudo que auxilia, sim, a melhorar nossas chances. Mas a sorte é o que vai fazer a diferença. Então, essa é a visão da Loto Mais Fácil. E eu convido você a estar junto conosco, tá? Se inscreve ali, ó. Estamos aí na iminência, né? Comemorando os 100 mil inscritos, na verdade. Sensacional, né? Muita gratidão a todo mundo que já faz parte dessa conquista ali. E tá faltando você pra estar junto conosco aqui, tá? Então já se inscreve, clica no sininho e já deixa o like, ó. Quem deixa o joinha, pega prêmio bom na semana, tá? Funciona assim. Maravilha? Outra coisa, você que já é inscrito, que já é parceiro, já é parceira, estamos juntos, fechados, unidos e comprometidos nessa jornada, hein? Toca aqui, ó. Ih! Vamos pra cima, gente. Vamos simbora, né? Deixa eu colocar aqui o microfone pra ficar no lado bom aqui, ó. Sensacional, pessoal. Acho que tá ali. Bora lá ver o resultado? Antes de mais nada, sabadão. Ó, eu não conferi o resultado da Loto Fácil aqui ainda, tá? Nos bolões lá. A Renan tá dando uma olhada. Eu nem olhei o nosso grupo, mas independente se pegamos os 15, se pegar ou entra ao vivo depois de novo, né? Mas independente, nesse sabadão a gente vai tá em campo, tá? De repente você tá conhecendo a gente aqui hoje, ó, gostou, simpatizou, rolou aquele rapor, aquela conexão entre nós aqui, entre eu e você e você quer vir aí junto conosco, pode ter certeza que você vai tá com uma grande equipe, com pessoas que trabalham com muito carinho, comprometimento e respeito nessa jornada, tá? Só chamar a gente no WhatsApp aqui, ó, 41-98453-4921 e a gente vai tá muito feliz aí de receber o seu contato e entrarmos em campo nesse sabadão do sucesso, tá? Tem bolão com cotas a partir aí de 11, 14 reais, pode entrar junto conosco. Faz um teste, vai lá, vem, participa, pega uma cotinha e depois ali se sente em casa e vai participando sempre que puder conosco, tá bom? Então vamos lá, gente, resultado da Loto Fácil, vou colocar aqui, ó, talvez mexa um pouquinho a câmera aqui por causa da mesa, mas tá tudo certo. Resultado ali, outra coisa muito importante. Eventos gigantes da sorte, primeiro link da descrição do vídeo, tá? Só vou falar isso, e aqui no card tem mais informações. Vamos lá, gente. Aqui, resultado da Loto Fácil em ordem crescente, concurso 2440, as dezenas sorteadas foram dezenas 03, 04, 05, 06, dezenas 08, 9, 11, 14, 16, 18, dezena 20, 21, 22, 24 e dezena 25, hein? Foram aí as 15 dezenas da Loto Fácil 2440, que foi sorteada aí nessa sexta-feira, dia 4 de fevereiro. Olha aqui demais o resultado na tela, tá bacana, né? Só três números de ciclo agora, saiu aí dentro das ocorrências, hein? Oito repetidas, a moldura um pouquinho mais alta com 11, tá tudo certo. Vamos ver isso daqui, item a item agora, tá? Nós tínhamos aqui tendência para sete pares, ficou perto, né? Apesar de ter vindo nove ali, ó, nós tínhamos a tendência dos dez pares também, então ficou do ladinho dos dez, agora vai ficar aqui na classe amarela. Cinco pares sai de curva e sete e oito também vão ficar na classe verde. Sete é a mais forte, tá, pessoal? Sete é a tendência mais forte porque ela é a tendência ao mesmo tempo que é probabilidade. Então, essa união aí faz ela ser a possibilidade de jogo das pares ali, né? A condição de jogo mais forte para os pares, tá bom? Na sequência, descendo aqui, ó, nós tivemos oito números repetidos, pegou fora dos filtros aqui, das tendências que nós tínhamos, tá tudo certo. Vai vir agora para a classe amarela. Nove vai ficar na classe verde. Deixa eu colocar aqui, ver se como é que fica, um verde bem legal. Maravilha. E dez também na classe verde, que já estava, né? Nossa, onze veio para a classe amarela também. E o doze classe amarela, mas são mais fraquinhas, né? Tá certo, já tá aqui porque é mais fraquinha. Show de bola, gente. Tendência aí de repetidas para o sabadão do sucesso, nove ou dez números repetidos, tá? Anota, hein? Ah, Adriano, não quero anotar. Opa, não quero anotar porque está corrido para mim. Na descrição do vídeo tem um link muito importante que você pode ver essa análise pelo celular, tá? Você pode ver a análise pelo celular. É muito prático e você pode ver com mais calma, pode brincar no seu tempo ali, e estudar com mais calma cada condição de jogo dessa. Porque se eu fosse falar tudo, tudo, tintim por tintim, levaríamos hora aqui na análise, hein? Isso falando aos poucos aqui, que tem mais. Tá bom? Então vamos para a moldura, gente. Eu falo tá bom porque, olha só, nós temos aqui total de ocorrências, ocorrências do curso anterior, sequência atual, maior sequência, média de ocorrências, atraso atual, maior atraso, probabilidade, favoráveis da média. Aí nós temos aqui todos os indicadores de todas as condições aqui, ó. Tá? Então tem muita coisa que você pode ver com bastante calma. Eu só falo aqui as principais recorrências e ocorrências, tá? Para a gente estar junto. E muita gratidão a todos os comentários do último vídeo. Gente, que alegria, sabe? Eu amo o que a gente faz, amo a nossa comunidade, e eu amo, assim, ó, toda vez que eu vou ali e vejo uma interação com o nosso vídeo. Seja o likezinho ou um comentário especial, que todo comentário aqui é especial, hein? Então deixa uma mensagem para a gente aí que a gente fica muito feliz de ler e responder logo que der, tá? Com prioridade, sabe? Quando eu falo logo que der, sempre com prioridade. Para o dia seguinte, no máximo, a gente já está respondendo. Vamos lá, gente. Aqui nós tivemos 11 números da moldura, ficou quase na tendência dos 12 que a gente tem ali, ó. Tem uma tendência boa para 12, e está tudo certo. Agora aqui é a situação capciosa com relação à moldura. 12 números da moldura, ele é a única tendência mais forte, tá? Aí é uma questão pessoal de arriscar. Ou você arrisca, ou coloca 10 na moldura, tá bom? Ou arrisca 12, ou coloca 10 números da moldura. Ah, no final do vídeo eu vou colocar o nosso clipe do Gigantes da Sorte, tá? Fica aí que eu vou colocar no final do vídeo, se você não viu ainda. Se você não viu, eu vou colocar aqui. Vamos lá, pessoal. 12 números da moldura, então, tendência principal. Na sequência, nós temos aqui, ó, números primos vieram 3. Olha, ficou do ladinho também, hein? Que coisa, hoje ficou bem intercalado as nossas tendências. Maravilha, vai sair 7 de curva, que nós havíamos acertado, e agora ficamos assim, ó. Tendência de primos, 2, 4, 6 ou 8. Bem distribuído, gente, está bem distribuído. Se você não precisa dos números primos para este concurso do sábado, deixa de lá. Da Mauri Olaia, a Mauri Olaia. Números primos para esse sabadão, hein? Está difícil. Colocaria, talvez, ó, 6. 6 primos, hein? Para respeitar as tendências aqui que a gente acredita. Um abraço, Mauri. Números Fibonacci, vieram 4. Será que vai acumular esse resultado? 4 Fibonacci, ó, ficou aqui, ó. No meio também. Não pegamos dentro das tendências. 5 sai de curva e vão prevalecer a tendência de 6 ou de 7 números Fibonacci. 6 ou 7 números Fibonacci. Números mágicos, vieram 5. Finalmente, aqui, alguma coisa perto das tendências, né? Pegamos aqui, ó, 5 números mágicos na tendência. Tudo certo, vamos colocar agora 3 mágicos na tendência. 4 já era e 7 também tendência forte. Ficamos assim, 3, 4 ou 7 números mágicos. E reforçando, né, gente? Números mágicos, magia, mágicos, não existem, tá? Não é assim. É o nome de uma sequência estudada por muitos apostadores aí, respeitados por grandes criadores de conteúdo de canal que usam números mágicos e é uma sequência muito bacana para a gente brincar junto, tá? Para a gente seguir em frente. Olha aí, ó, 14 pontos no 13G, hein? Ó, acabei de receber a informação, hein? Batemos na trave mais uma vez. Quase, quase, quase. Que sensacional, pessoal. Ah, fico muito feliz, hein? 14 pontos hoje no bolão 13G e a gente vai para cima, tá? Maré de sorte, hein? Vamos lá, pessoal. Agora fica, é, para a gente terminar, hein? Para a gente seguir em frente, pessoal, ó. E vamos lá, hein? Esperar o rateio ali. E a gente vai que vai. Deixa eu ver aqui, eu fico... Fico... Fico feliz demais aqui. Vamos lá, gente. Continuando a nossa análise, depois eu vou ver se eu consigo mostrar o bilhete ainda no final aqui. Se não, vai no nosso Telegram, tá? Eu vou mandar o bilhete lá no nosso Telegram. Link está na descrição do vídeo. Link está no primeiro comentário fixado, para você ver lá o nosso bilhetinho de 14 pontos. Hoje na trave de novo, hein? Tem que conferir umas duas vezes ali, para saber se de repente não foi aí os 15. Tem que conferir duas vezes. Sempre, sempre. Números mágicos, então. Nós falamos. Agora, a gente continua. Nossa, não ataca a rinite, gente. Se não, a rinite ataca. Aqui está fechado. Vou ligar o ventiladorzinho. Para a gente seguir em frente, né? Não ver o cheiro de creme ali, a rinite ataca e a gente não termina a análise. Ó, números mágicos. Ficamos assim. 3, 4 ou 7, pessoal. 3, 4 ou 7, tá? Números múltiplos de 3. Vieram 6. Do ladinho aqui da tendência, hein? Vai ficar na classe amarela também, tá? Ficou na classe amarela. 3 sai de curva. As tendências ficam ali para 5 ou 7 números múltiplos de 3, hein? 5 ou 7 múltiplos de 3. Na sequência, pessoal. Padrão de soma. Vieram 206. A soma ali, ó. Faixa 4. Dentro das principais ocorrências, hein? Tá tudo certo com a soma. Padrão de linha com 3, 3, 2, 3 e 4. Padrão de coluna com 4, 1, 3, 4, 3. Tá demais, né? Tudo certo ali. A linha, a coluna 2, um pouquinho mais fraca, mas acho que tá dentro das principais ocorrências, tá? Então, a gente viu ali tudo que a gente tinha das principais dicas, das principais ocorrências aí. E agora, eu vou deixar na tela 5 dezenas de falha. Deixa eu passar pra cá, ó. 5 dezenas de falha, 5 números pra fixar, linha de 16, linha de 17, 18, 19, 20 e 21 dezenas. As dezenas de falha. Ô, Vida, mas pode ficar? Não, mas pode ficar. Ligou aqui o coisinha? Fica. Tá? Ah, meu crime. E tá tudo certo, gente. 5 pra falha. Dezena 6, dezena 7, dezena 15, 22 e 23. Pra fixar, dezena 01, 12, 19, 24 e dezena 25. Pega o print. E a gente vai pra cima, tá? Vou mandar lá no Telegram. Se você tá lá no Telegram, já vai receber as nossas dicas lá, tá bom? Agora mesmo. Vou terminar aqui, já vou mandar lá. Entra no Telegram, link, que nem eu falei, na descrição e no primeiro comentário fixado. Vou deixar na tela mais um pouquinho. Vou deixar na tela mais um pouquinho e vou mandar lá, pessoal. Sensacional. Pega aí as dicas, senão você pode pegar direto lá no nosso grupo do Telegram. Deixa eu já fazer aqui o print, né? Pra mandar pro Telegram lá. Quem já tá no Telegram vai receber isso daqui no exato momento que eu tô gravando, hein? Olha que demais. No exato momento que eu tô gravando aqui. Deixa eu colocar lá. Cadê o Telegram? Telegram. E como é que foi hoje? Pegou o premião? Fala pra nós, hein? Já mandei lá pro pessoal. O pessoal tá com o voto equilibrado lá. Tá 20 a 19, acreditando que vai acumular. Sensacional, gente. Que demais, viu? Muita gratidão. Obrigado pela parceria, por estar aqui junto conosco. Não esquece. Deixa o likezinho. Se inscreve no canal. Quem deixa like, pega prêmio na semana. Tem mais sorte. Eu tenho certeza que é uma pessoa próspera, alegre, positiva ali, tá? Até o dislike. Quem interage com o vídeo, eu fico feliz porque às vezes você não concordou com o que eu falei, não gostou, odeia o que a gente fala, mas interagiu aqui conosco da maneira que se sentiu livre pra isso. Isso é o mais importante, tá bom? Então, muita gratidão a todo mundo que apoia e aqueles que interagem e às vezes não gostam tanto de nós, mas estão aqui interagindo também. Tá bom? Fechado? De coração mesmo, muita gratidão, pessoal. Sabadão do sucesso. Ah, eu prometi. Prometi, não prometi? O vídeo? Cadê aqui, ó? Deixa eu... Pera aí. Deixa eu... Ah, apareceu a Cami. Mas hoje a Cami não vai aparecer. Vou colocar outro vídeo. Cadê aqui, ó? Acho que é esse daqui, hein? Dá uma olhada no nosso vídeo. Deixa eu ver se vai vir com áudio. Tem que trocar aqui aí. Dá uma olhada no vídeo ali, pessoal. A gente já se fala aqui, hein? Bora lá. Deixa eu ver se vai vir com áudio. Deixa eu dar um pause nele. Deixa eu girar ele aqui. Opa, foi quase. Foi quase, gente. Foi quase. Tô conseguido. Pra eu poder colocar ele de novo do começo, né? Ai, ai. Agora vai, gente. Deixa eu colocar aqui. Bora lá, hein? andaBong. Vamos lá, gente. Vamos lá. é atacar um grande exército de uma vez só. A Astragán ensina que você tem que atacar esse grande exército em pequenos blocos. É a mesma ideia... Nós não podemos descomplicar tudo isso, mas vamos colocar isso aí de maneira simples, objetiva, e isso aqui aumenta 80%, né? 80%. Muito bem! Esse dia... Esse dia... 15 pontos. 15 pontos. Aí aquele dia lá... Eu tenho até um áudio que eu mandei no grupo muito emocionado, o pessoal de vez em quando ainda posta aí um monte de vergonha... Tem gente que apoia o trabalho. A cara tapa na internet, né? Sempre que a cara tapa na internet ali, ou seja, mostrando ali transparência, confiança para os apostadores, né? E a nossa... Pontos. E como assim 15 pontos? 15 pontos, 15 pontos? 15 pontos mesmo? É 15 e 15? 15 pontos. 15 pontos. 15 pontos. Gente, pegamos 15 pontos. 15 pontos. Eu não sei o que eu faço. É bom demais. É bom demais. Muito gostoso. Eu tô aqui com a minha família. Nossa! Gente, muito obrigado pela confiança. Que demais, gente! Espero de verdade que tenha ido o nosso áudio do vídeo mesmo, tá? Mas se não foi, se foi alguma outra música, tem o vídeo aqui, tá? Muita gratidão. Foi um momento, foi singular, foi o único estar junto com essas grandes pessoas. Marcelo Loterias, eu, Delvan, da Tribo da Sorte. Gente, são pessoas fantásticas. A gente desenvolveu um vínculo muito forte, amigos, né? Falei no vídeo passado, todo mundo sugeriu várias pessoas, mas Deus sabe o que faz e a união de nós. Eu acredito que tenha sido provincial para um projeto aí que a gente gosta e acredita. Outras pessoas foram convidadas, tá? E a gente considera, são todos grandes parceiros aí nas loterias, tá? Não temos inimizade com ninguém e jamais vamos ter. A gente vai continuar em frente, hein? E foi demais, gente! Dia 10, essa semana agora, o Delvan vem pra cá, o Marcelo vem pra cá também, aqui pra Curitiba, que é meio que o meio do caminho deles, sabe? Marcelo Loterias lá do Rio Grande do Sul, o Delvan, Minas Gerais, eles vêm, a gente se encontra aqui e a gente aí se diverte, fala de loteria e, principalmente, temos nosso compromisso de lançamento da Gigantes da Sorte. Tô muito feliz, de coração, hoje ainda com a nossa premiação em 14 pontos. Deixa eu ver se já veio o bilhete aqui. Tá difícil deixar o bilhete. Ah, é porque é um bolo de vários jogos, né? Então, vamos pra cima, pessoal! Finalizando nossa live, a palavra-chave do vídeo hoje, que me chamou a atenção aqui, vai ser Renite. e fala pra mim se você também tem esse problema com o Renite. Tá bom? Gente, vamos lá! Ah, e bolão pra amanhã, chama aqui. Um grande abraço, joga com responsabilidade, nunca joga com dinheiro que não tem, jogos são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades, hein? Até mais! Tchau! Tchau!